De olho no preço da geladeira, dona Amélia faz questão de pechinchar o preço do eletrodoméstico, atitude que, segundo ela, ajuda a economizar. A importância é porque você compra mais em conta, né? É, mas essa movimentação de compradores em lojas de todo o país é cada vez menor, conforme aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com dados do IBGE, as vendas no varejo brasileiro caíram pelo oitavo mês consecutivo. As perdas para a economia giram em torno de 6,8% e o estado do Piauí sofre os efeitos negativos da conjuntura nacional. O governo resolveu dar um basta nos investimentos e isso aumentando os juros. Isso está, de fato, trazendo uma economia mais lenta. Esse freio aí que o governo deu na direção da economia está trazendo esses malefícios. Espero que seja transitório. Esse economista analisa as manchetes de jornais de diferentes estados, que estampam a queda do comércio varejista. Alguns fatores contribuem mais para essa realidade e as previsões para o controle dessa instabilidade estão distantes. O aumento do desemprego, o aumento da inflação, que corrói o poder de compra. Isso tudo leva a uma coisa que é muito impactante no varejo, que é exatamente a questão da confiança. As pessoas, quando elas vão à compra, elas vão porque têm confiança que vão poder fazer frente àquelas obrigações no futuro, especialmente através do crédito das grandes empresas de varejo. Não vai ficar bom agora. Isso é questão para se resolver em 2017. O governo acha que só vai conseguir botar a inflação na meta, digamos assim, que é 4,5%, mais ou menos em meados de 2017. Não vão ter recessão por longo tempo. Não vão ter três anos de recessão. Não vão ter recessão.